Mais um dia na escola e o João quer confusão Ele é bem truculento e tem fama de brigão Me dá tapa na caixola quando eu vou estudar Faz piada pra tentar me provocar Não vou mais brigar, pois eu aprendi Que viver em paz me faz muito feliz Não vou mais brigar, pois Cristo me diz Que não devo andar empinando o nariz A professora percebeu e chamou minha atenção Perguntou o que acontecia pra poder me dar sermão Eu disse que ele eu perdoava e me estendia a mão Que nasceu a amizade com o João Não vou mais brigar, pois eu aprendi Que viver em paz me faz muito feliz Não vou mais brigar, pois Cristo me diz Que não devo andar empinando o nariz Pra viver em harmonia Temos todos que aprender a perdoar E no nosso dia a dia Diz Jesus o amor testemunhar Não vou mais brigar, pois eu aprendi Que viver em paz me faz muito feliz Não vou mais brigar, pois Cristo me diz Que não devo andar empinando o nariz Não vou mais brigar, pois eu aprendi Que viver em paz me faz muito feliz Não vou mais brigar, pois Cristo me diz Que não devo andar empinando o nariz Não vou mais brigar, pois eu aprendi Obrigado Aplausos 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 Aplausos